Líder S.A. O Olhar do Amanhã. Oferecimento Recrutamento Mais Humano e Inteligente. Acesse niara.online e saiba mais. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um programa Líder S.A. O Olhar do Amanhã. Hoje nós temos o privilégio de bater um papo com o Marcelo Cardoso, CEO da Loret, uma das maiores redes de instituições de ensino superior do Brasil. Marcelo, muito bom dia. Seja muito bem-vindo ao nosso programa Líder S.A. É um prazer ter você aqui conosco. Ricardo, bom dia. Eu que agradeço pelo convite. É um prazer fazer parte do teu programa Líder S.A. E ter a chance de me comunicar com todos que estão nos assistindo nesse momento. Muito obrigado. Marcelo, eu queria para a gente começar que você contasse um pouquinho da história da Loret, que é uma instituição tão conhecida, internacional, com várias operações do Brasil. Conta um pouquinho para a gente sobre a estrutura, sobre a dinâmica da empresa. Bem, Ricardo, eu faço parte, como executivo da Loret, há 15 anos aqui. Porque tivemos há 15 anos no Brasil. Começamos aí com uma instituição aqui em São Paulo, chamada Universidade AIMB Morumbi. E o nosso propósito sempre foi de criar uma rede internacional de instituições de ensino superior para poder oferecer aos nossos alunos essa experiência internacional e essa educação globalizada. Então, começamos há 15 anos atrás com a AIMB Morumbi. E, a partir daí, fomos crescendo através de aquisições, trazendo novos parceiros para a rede internacional e o crescimento orgânico também. De tal maneira que nós chegamos aqui em 2020 com 11 instituições, quase 270 mil alunos nesse momento, 13 marcas espalhadas pelo país e parte de uma rede internacional que tem mais de 850 mil alunos no mundo. Muito legal. Marcelo, eu queria que você explicasse um pouquinho para o nosso telespectador qual é a função de um CEO, de um Chief Executive Officer, dentro de uma organização, de uma instituição de ensino. Conta um pouquinho para a gente. O papel principal do executivo líder da organização é coordenar todos os elementos, todas as funções, todas as áreas da instituição, para garantir que todas as nossas promessas para os nossos estudantes, estão sendo cumpridas. Não somente as promessas de qualidade acadêmica, as promessas de uma infraestrutura que viabilize a aprendizagem, as tecnologias que devem ser incluídas no dia a dia do ensino, da aprendizagem, com o propósito sempre de maximizar o rendimento dos nossos alunos, como também as promessas que fazemos à comunidade, a interação que nós temos com as nossas comunidades, os serviços que nós prestamos à comunidade, sejam serviços jurídicos de apoio às classes mais emergentes, sejam os serviços de teleatendimento agora, nesse momento de pandemia, ou de atendimento presencial também na área de saúde, como temos também o nosso compromisso com os nossos colaboradores, corpo docente e todos os demais stakeholders que participam aí da nossa comunidade. É um papel de garantir esse propósito, garantir essas promessas, e honestamente, Ricardo, eu me orgulho muito de fazer parte dessa rede, que tem um propósito maravilhoso, lindo, de transformar vidas através, promovendo o saber e a empregabilidade, promovendo a acessão social, o crescimento para as nossas comunidades. É um prazer, é uma mistura de prazer e trabalho, assim, única e especial para mim. Bom, como o nosso programa chama-se Líder S.A., eu queria que você contasse para a gente, na sua visão de executivo, você já teve em outras companhias, na área de tecnologia também, o que é liderança para você, Marcelo? Eu resumiria a liderança como a capacidade de levar os nossos times a atingir o seu potencial máximo. Seja esse potencial máximo conhecido, reconhecido, ou, às vezes, até o próprio time não conhece o seu potencial máximo. Todavia, eu penso que a liderança também é situacional. Ou seja, ela tem que se ajustar ao momento, se ajustar à situação que nós vivemos. Portanto, a liderança, nesse momento, do nosso país, para mim, tem que ser transformacional. Tudo está mudando ao nosso redor. As relações pessoais, os costumes, os hábitos de consumo, de nós mesmos e dos nossos clientes, obviamente. Portanto, certamente, nossos negócios, os nossos modelos operacionais e a cultura organizacional também tem que se ajustar a esse novo momento. O papel do CEO deveria ser fazer com que a organização reconheça que tão importante quanto o destino é a jornada, ou seja, aqueles passos intermediários na direção daquele destino que foi definido. Aqui na Laurent, nós chamamos esse comportamento de mentalidade Waze, fazendo aí uma analogia com o aplicativo. Porque o Waze, você sabe o destino, você determina o seu destino, você inicia a sua jornada, mas você inicia a jornada sabendo, estando pronto para os ajustes rápidos de rota. Se as pessoas, eu costumo repetir isso, se as pessoas da tua organização sabem o porquê, eles conseguem lidar muito melhor com o como. E aqui dentro, nós fazemos aqui vídeos semanais, eu faço vídeos semanais para toda a organização, toda segunda-feira. Nós temos eventos periódicos ao vivo, transmissões síncronas e, obviamente, também temos interações pontuais quando assuntos relevantes surgem, como, por exemplo, essas medidas que nós tomamos de proteção ao emprego durante essa pandemia e a crise econômica que veio a rebote. Na área educacional, deve ter sido, está sendo, né? Marcelo, acredito que um grande desafio vivenciar esse momento. Como vocês têm se adaptado, o que vocês têm feito de diferente, o que você acredita que, não só para empresas do mesmo segmento, da de vocês, mas experiências que podem levar até para o pequeno empresário, para o médio empresário, aquele que está procurando algo novo e precisa mirar em negócios maiores para que possa superar esse momento de uma forma mais consistente e ir para uma nova, para esse novo normal, para essa nova etapa com alguma solidez, né? Sem dúvida. E aqui, eu, nesses momentos aqui, Ricardo, de, vamos chamar de transição, de instabilidade, para esse novo normal que você mencionou, e eu acho que esses momentos têm que ser vistos sempre de dois ângulos distintos. Eu acho que o primeiro elemento que ocorreu no país, e todos deveriam olhar sobre esse ângulo, é o ângulo da cultura da gestão de risco. E aí, como na minha perspectiva, as empresas pequenas, médias, grandes, todas, nós estamos vivendo e continuaremos a viver, nos próximos semestres, um momento que eu chamo de escassez. E aí que entra em cena o líder da escassez versus o líder da abundância. Ou seja, aquele líder que consegue nadar contra a correnteza. E aí vai aqui o que nós fazemos prioritariamente para a gestão de riscos. Para pilotar essa jornada de escassez, para mim, o nosso ponto principal é o aumento de produtividade. É como você gera eficiência operacional na tua empresa. Como você consegue fazer mais com menos. E dedicar uma boa parte do teu tempo nessa análise de como você traz aumento de produtividade para mitigar esses riscos que estão mais em evidência agora. O outro lado da moeda, que nós sempre olhamos esses dois ângulos, como eu mencionei, de oportunidades, eu costumo dizer aqui dentro que, quando ninguém sabe ao certo como será o futuro, que é o que eu imagino se aplica bem agora, ninguém sabe ao certo, essa é exatamente a oportunidade de construí-lo. E como que nós, líderes, quais são os pontos mais importantes, no meu ponto de vista, de liderança para facilitar a captura dessas novas oportunidades que as transformações também trazem? Então, a primeira delas, para mim, é que velocidade. Como que a liderança gera uma maior velocidade? Porque a velocidade se tornou um atributo ainda mais importante nesses momentos de transição e incertezas. E aqui eu reforço a cultura que nós mencionamos da mentalidade Waze. O segundo elemento de liderança para capturar as oportunidades de forma mais rápida é criar uma organização mais rágil. e nós temos aqui feito um trabalho que a nossa organização é bem mais horizontal, muito mais descentralizada. Nós criamos muitos grupos multifuncionais, semi-autônomos. O que eu quero dizer com isso? Esses grupos têm todo o conhecimento necessário, têm todo o poder decisório para tomar a grande maioria das decisões, têm as metas, têm os incentivos alinhados, têm o orçamento e fazem com que esses grupos tomem 90% das decisões no dia a dia sem ter que subir para todos os níveis organizacionais. Isso dá uma agilidade muito maior e isso faz com que a organização possa capturar essas oportunidades de forma mais eficiente. Os líderes, nesse momento, pelo menos na minha visão, deveriam estar estimulando a inovação. tanto a inovação interna, aquela desenvolvida pelo seu próprio P&D, pesquisa e desenvolvimento, mas especialmente a inovação aberta. É muito fácil você hoje se conectar, fazer uma parceria com a empresa de venture capital que vai te dar acesso a centenas de startups. E eu fiquei muito grato em saber que recentemente nós ganhamos um prêmio e agora fazemos parte desse ranking top 100 de corporações que mais interagem com as startups. Acho que a liderança tem que fomentar esses ambientes, em especial em inovação aberta. E, obviamente, abraçar a palavra da vez, a transformação digital como meio de captura dessas oportunidades. E, para arrematar tudo isso, obviamente, eu recomendo que toda a liderança tenha a coragem para enfrentar tudo isso de frente, gerenciar os riscos e capturar essas oportunidades focando nesses elementos que eu acabei de descrever. Isso que me vem à cabeça aqui, Ricardo, nesse momento. Perfeito. Eu acho interessante que você colocou muito bem a importância de fomentar as startups, quer dizer, as iniciativas que não necessariamente são de jovens, mas que muitos jovens participam delas, empreendendo, quer dizer, buscando coisas novas, ideias novas para que o nosso país possa se desenvolver de uma forma mais consistente, mais perene. Como que a instituição de vocês atua? Gostaria que você discorresse um pouquinho mais a respeito disso, nesse sentido da proximidade e fomentando esse tipo de comportamento no jovem ou no empreendedor em geral. Nós criamos internamente o que a gente chama de um centro de inovação. E, basicamente, o nome é bonito, mas é algo muito simples. Você dedica um pequeno grupo de pessoas também para fomentar essa inovação. E o que esse centro faz? O que esse hub faz? O principal papel dele é conectar todas as nossas necessidades com esse mundo externo. Então, por exemplo, vamos dizer que nós identificamos um problema que tem que ser corrigido. Uma oportunidade de mercado pode ser capturada. Então, pode ser ou eliminar o risco ou capturar uma oportunidade, as duas facetas. O que nós fazemos? Ao invés de inventar, reinventar a roda dentro da organização de novo e de novo e de novo, nós entramos em contato, nós acionamos esse centro, esse hub de inovação, esse centro entra em contato com o nosso parceiro, que é a empresa de Venture Capital, e nós falamos assim, olha, nós estamos com essa oportunidade para capturar, ou estamos com esse problema de processo para otimizar. Seleciona para mim um conjunto de startups que já tem uma certa maturidade e que tem uma solução para esse tipo de oportunidade ou para esse tipo de risco. E aí ele seleciona em torno de seis startups. Nós criamos um evento, normalmente um evento que a gente chama de Pitch and Pizza. Quer dizer, é divertido, a gente vê a tecnologia que está existindo aí, e a gente ainda saboreia uma pizza também depois, então tem uma parte social de interação com essas startups. E aí, dentre essas seis, nós selecionamos aquelas que têm uma tecnologia que pode acelerar a nossa solução do problema ou pode acelerar a nossa inovação. Um dado curioso com a nossa experiência, Ricardo, é que a maioria das startups, sim, tem bastante gente jovem, mas daquelas que realmente crescem, tem bastante executivo maduro lá. Sabia? Gente que já teve sua experiência como executivo e está ali, porque ele sabe conectar, ele sabe como se conectar com as empresas, ele tem esse caminho mais fácil de como traduzir a língua da startup para o idioma das corporações. mas é assim que nós trabalhamos. Essa foi uma pontuação muito interessante, adorei essa tua frase, traduzir a língua das startups para o idioma das corporações. A gente vê também, por outro lado, Marcelo, que muitas das startups acabam não dando certo num curto período de tempo justamente por falta dessa experiência. Então, dentro disso que você falou, a gente poderia entender que realmente é importante dentro dessas iniciativas dos mais jovens também ter pessoas mais experientes contribuindo, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu costumo brincar essa analogia, e por que o parceiro de Venture Cap é tão importante? Porque você tem uma startup ali a 440 volts, e você tem as grandes corporações que normalmente caminham em outro tipo de velocidade, em outro tipo de diferença de voltagem. Se você conecta as duas direto, queima o circuito. Então, os processos de uma grande corporação que precisa do contrato assinado, precisa disso, precisa daquilo, não combina, não fala com os processos e expectativas de uma startup que está em outra velocidade, em outro momento. Então, essa parceria com essas empresas de Venture Capital é como se fosse esse catalisador também, essa interface que facilita essa comunicação e tem funcionado muito bem para a gente, estamos muito felizes com os resultados. Eu entendo que, por exemplo, a área educacional, ela é fundamental para qualquer país se desenvolver. Acho que não sou só eu que entendo isso, a maioria das pessoas compreendem isso. E essa difusão de um número maior de instituições de ensino, maiores oportunidades para os jovens, por exemplo, eu sou de uma geração em que não haviam tantas oportunidades nas universidades, etc. Como você percebe isso? Como você tem o olhar do amanhã em relação a essa questão? O Brasil está evoluindo na parte educacional? Olha, eu certamente estou convencido que o Brasil evolui, evolui bastante na área educacional. Acho que o setor privado é um exemplo especial de educação superior é um exemplo de profissionalização e de acesso ao ensino superior privado para a nossa população. hoje, se você tiver uma ideia, se você tiver uma ideia, Ricardo, 70%, 75% de todos os alunos que estão no ensino superior, eles estão no setor privado. Então, e os índices de qualidade do setor privado estão subindo em uma velocidade muito rápida. se você compara, por exemplo, uma métrica entre uma medição, uma proxy entre a qualidade do aluno antes de entrar no ensino superior privado e a qualidade do aluno medido pelo Enem e pelo Enad, na saída, existe um ganho, um valor agregado enorme que o setor de educação privado está oferecendo para a nossa sociedade, para a nossa comunidade e criando um valor enorme para o nosso país. Eu queria que você trouxesse Marcelo para a gente algumas experiências de gestão de pessoas que vocês aplicam na empresa de vocês. O que vocês têm feito de novo em relação aos colaboradores, a quem entra, quem gostaria de entrar na empresa, quais são as iniciativas que vocês têm trazido para contribuir com o colaborador objetivamente? Nós sempre temos essa preocupação de garantir as nossas promessas e as promessas, nós fazemos promessas, nós fazemos promessas para a sociedade, para as comunidades que estão ao nosso redor, para os nossos alunos, para os nossos colaboradores e nós agora, nesse momento de pandemia, nós criamos múltiplas iniciativas para garantir que nós continuamos a cumprir a nossa promessa. Então, por exemplo, obviamente, todos os procedimentos de segurança, quando aconteceu a pandemia lá em março, da emergência para proteger todas as pessoas, nós mudamos tudo para a educação online imediatamente, já vínhamos investindo há bastante tempo, então, para nós, foi simplesmente acelerar o que nós já vínhamos fazendo para proteger a saúde de todos. Depois disso, nós passamos para o momento de equilíbrio da organização. Depois que passou, eu falo de três esses, da emergência, do equilíbrio e da evolução, que eu já vou falar em um pouquinho. Durante a emergência, o objetivo era controlar a crise sanitária, proteger as pessoas, garantir que os alunos a promessa do ensino continuasse por via online, garantir os salários dos professores, garantir que eles continuassem dando as suas aulas, garantir, obviamente, a continuidade da operação e a continuidade dos empregos do corpo técnico-administrativo. Então, essa foi a fase um. A fase dois foi a fase do equilíbrio. Então, a parte sanitária, as ações já tinham sido tomadas, a gente passou para o segundo E, que foi como equilibrar agora, como proteger as nossas, como proteger as operações da Lauret. As pessoas já estavam protegidas. E aí, nós entramos com uma série de novas ações de apoio. Então, treinamento, capacitação dos nossos professores. Treinamos milhares de professores nesse novo mundo da educação. Uma parte já tinha o treinamento, mas nós treinamos agora todos os professores nesse treinamento. Lançamos programas de apoio aos estudantes. Os estudantes que foram impactados de forma econômica pela pandemia, nós lançamos financiamentos de curto prazo, financiamentos de longo prazo, seguro. Para os nossos colaboradores técnico-administrativos, nós fizemos um programa apoiando, obviamente, nas iniciativas do governo, como a medida provisória 936, de suspensão de carga de trabalho e de salário. fizemos uma série de iniciativas para garantir o emprego dos nossos colaboradores técnico-administrativos. Isso ocorreu, porque nós entendemos que o pior cenário seria a perda do emprego nesse momento de dificuldades que o nosso país, desafios que o nosso país estava passando. Então, tomamos todas essas ações de proteção e, obviamente, que tem todos os desafios de capacitação. como que você agora continua atraindo os talentos? Como que você, uma vez que atraiu os talentos, você consegue desenvolver os talentos? Como que, uma vez desenvolvido, você retém os talentos e faz essas motivações? Então, a nossa área de RH criou uma série de novos processos para fazer a gestão do ciclo de talentos como nós descrevemos aqui. Então, essa foi a fase que eu chamo de equilíbrio, equilibrar o curto prazo, o longo prazo, rever os planos de investimento e equilibrar a vida dos alunos, dos professores, dos nossos colaboradores. Uma vez que isso entrou em relativo à estabilidade e equilíbrio, nós passamos o terceiro E, um dos três E's, emergência, equilíbrio e evolução, porque nós percebemos que o mundo jamais seria o mesmo. Houve muitos sinais claros de que o mundo jamais seria o mesmo. Se o mundo jamais seria o mesmo, o nosso modelo jamais poderia ser o mesmo, a nossa cultura, o nosso negócio. E, portanto, nós começamos a desenhar a iniciativa que se chama Laureate do Futuro. E aí, juntamos as pessoas, criamos os grupos, como eu te falei, esses grupos semi-autônomos, eu acho fundamental, e será fundamental nas organizações do futuro. E aí, nós começamos a desenvolver a visão de como será a Laureate do Futuro. E não é um futuro longínquo, não, Ricardo, é o futuro, é o amanhã e é o depois de amanhã. É o curto e o médio prazo, ele já vai ser distinto do passado. Então, nós criamos inúmeras iniciativas, incluindo o nosso novo escritório, as nossas novas relações de home office, de pessoas que nós chamamos de híbridos, que trabalham em casa e trabalham no escritório. Então, todas essas iniciativas, nós tivemos dezenas de iniciativas para desenhar o novo mundo, criar o nosso novo mundo. E inovação, utilizamos muitas nossas conexões com a startup para trazer essas tecnologias que permitissem, inclusive, novo contact center, existem muitas startups nesse sentido de como fazer o top contact center funcionar através da cloud e na casa dos operadores de contact center. Então, foi uma riqueza enorme de aprendizagem para todos nós aqui. que legal. Bom, como no nosso programa nós temos o privilégio de sempre conversar com grandes lideranças brasileiras, eu sempre faço uma pergunta de fechamento porque, infelizmente, nós estamos chegando ao final desse nosso bate-papo que foi tão agradável. Para você, Marcelo, qual é o Brasil que dá certo? Olha, Ricardo, obviamente, essa tua pergunta tem múltiplas facetas, mas eu vou selecionar alguns aqui que me vêm à cabeça como prioritários. primeiro, para mim, é um Brasil ético. Eu não acho, não há mais espaço para deslizes éticos. Para mim, é tolerância zero simples assim com essa parte ética. Para mim, é um Brasil meritocrático. E, obviamente, o país tem que corrigir essas distorções históricas, que nós conhecemos no nosso país de meritocracia, mas que é um país que pratica meritocracia todos os dias. na minha visão, o terceiro elemento seria é um país com políticas públicas que estimulem, e eu quero reforçar esse verbo, não é permitir, não é aceitar, mas sim estimular, pelo menos, três elementos. Estimular o empreendedorismo através das políticas públicas, obviamente, ainda mais importante no momento que vivemos de crise de emprego, quando o empreendedorismo muitas vezes parece a única opção para algumas pessoas. Então, as políticas públicas têm que facilitar e estimular o empreendedorismo, têm que estimular o acesso universal a serviços básicos, mas de qualidade, como, por exemplo, os serviços de saúde. E aqui eu me refiro tanto ao SUS como o sistema suplementar de saúde, essas políticas públicas têm que estimular, priorizar essas coisas. E, obviamente, a educação. A educação, como eu relembro do nosso propósito, a educação transforma vidas, promovendo o saber e a empregabilidade, as políticas públicas têm que promover esse tipo de educação. E uma forma eficiente de criar esse acesso, Ricardo, para todo mundo, são soluções digitais que estão aí. E a minha última reflexão, mediante a tua pergunta, é que é um país sem provisos, ou seja, com gestão, com execução profissional. eu citei aqui durante a nossa conversa a profissionalização do setor de educação, principalmente de educação superior privado. Para mim, esse é um exemplo clássico de como você gera acesso de qualidade. E lembra, 70%, 75% de todos os estudantes estão no setor privado. Eu fico feliz porque eu percebo também que o setor de saúde, em especial saúde suplementar, vem na sequência aí, está iniciando esse processo de profissionalização. Então, para mim, o Brasil que dá certo passa por isso, pela ética, meritocracia, políticas públicas que estimulem, empreendedorismo, saúde, educação, e um país sem improvisos, ou seja, com gestão e execução profissionais. Eu acho que isso é importante. Marcelo Cardoso, em nome do SBT, quero te agradecer imensamente por esse bate-papo. Tenho certeza que contribuiu muito. Acho muito importante nós falarmos cada vez mais sobre educação, porque isso certamente é o que vai levar o nosso país adiante. Muito obrigado mais uma vez. Eu que te agradeço. Muito obrigado, Ricardo, e fico à disposição. Um forte abraço. Líder S.A., o olhar do amanhã. Oferecimento, recrutamento mais humano e inteligente. Acesse niara.online e saiba mais. Música